E a cada 16 horas, um faccionado é preso no Piauí. Essa informação é da Secretaria de Segurança Pública. São dados do resultado parcial das operações feitas pelo Departamento de Repressão às ações criminosas organizadas, o DRACO. Esse trabalho está sendo feito, esse levantamento, desde o início do ano até agora. O Tiago Mello é quem traz as informações para nós. Uma operação a cada quatro dias. Um faccionado preso a cada 16 horas. Números do Departamento de Repressão às ações criminosas organizadas, o DRACO, ilustram a ofensiva contra o crime organizado no Piauí. Entre 1º de janeiro e 18 de agosto, segundo a especializada, 326 membros de facções foram presos. Resultado da integração de diferentes forças com a inteligência e capacitação especializada. É um esforço conjunto que vão muito mais além do que os policiais que compõem aqui o Departamento. Os próprios policiais aqui do Departamento, eles, além de terem passado por um processo de capacitação, eles são extremamente motivados e entenderam a importância do processo, acreditarem e estão se dedicando a esse processo de combate às facções criminosas. Entre os capturados, bandidos anônimos e outros procurados em vários estados. Jorge Florencio Viana Júnior, o JJ, um dos fundadores do Comando Vermelho no Piauí, era foragido no Ceará, Amazonas e tido como um dos maiores fornecedores de entorpecentes para o território piauiense. Na conta das facções, entram a maioria das mortes violentas e intencionais, incluindo torturas e execuções sem chance de defesa. O combate a este tipo de organização, na avaliação da polícia, reflete diretamente na melhoria da sensação de segurança. O combate às facções é apontado como um dos fatores que influenciaram para a queda do número de assassinatos no mês de julho, na capital Terezina, a cidade mais violenta do estado. Foram 19 mortes este ano contra 38 em 2022. Uma redução de 50%. São esses indivíduos que praticam essas execuções, esses roubos, e causam realmente essa sensação de insegurança, e fazem com que aumentem esses números da criminalidade. O Draco não dispõe do número de faccionados capturados que permanecem no sistema prisional. Este sociólogo, membro do NUPEC, um núcleo interinstitucional que envolve universidades e estuda o Observatório da Segurança Pública, reconhece a importância do esforço da polícia contra as facções, mas questiona a eficácia. Segundo ele, dentro do sistema prisional, os faccionados conseguem se articular para continuar comandando crimes. A prisão é importante, é desde que ela seja planejada e que o estado também estabeleça o controle do espaço prisional. E hoje o estado não tem esse controle. Uma representação disso é que quanto mais o estado prende, mais sujeitos aparecem para serem presos. E hoje a gente tem outro problema. A gente tem um sistema prisional que está superlotado. Nós temos mais de 4.500 presos em um sistema que só cabe 2.600. E a gente está enchendo ainda mais isso. Quando a gente superlota um sistema, o estado começa a perder pouco a pouco a gerência. E quem começa a fazer a gerência dos espaços, acaba sendo preso. Então você acaba fortalecendo aquilo que você está dizendo que vai enfrentar. Para o pesquisador, o enfraquecimento das facções requer também uma intervenção social nas comunidades de atuação dos criminosos. A gente precisa de ações integradas da segurança pública no campo da repressão, no campo da inteligência e no campo das políticas públicas. Por quê? Porque se você prende um sujeito, aqui a gente está falando de prisões, e o contexto que está produzindo esse sujeito continua produzindo esse sujeito, a gente vai ter sujeitos como esse sendo gerado. O Draco promete seguir incomodando os faccionados. Como eu sempre digo, se você é membro de alguma facção criminosa e não foi preso ainda pelo Draco, com certeza você já está sendo monitorado. Configure o seu despertador. Se não tiver despertador ainda, faça a aquisição, porque é questão de tempo, nós iremos bater na casa de cada um de vocês. Nossa produção procurou a Secretaria de Justiça do Piauí, mas não obteve retorno em relação a esse trabalho.